E aí, tudo bem? Como vai você? Eu vou muito bem. E vocês? Meu nome é Marco Antônio Ailer. Eu sou autor do livro Descobrindo Xingu. Nesse livro, você vai participar da vida dos meninos e meninas, dos indiozinhos e das indiazinhas que vivem no Parque Nacional do Xingu. Com eles é que nós aprendemos a jogar peteca e muitas outras coisas que vocês nem imaginam, mas vão descobrir, porque é lendo que a gente descobre a maravilha de poder ir a muitos lugares e conhecer muitas pessoas de uma forma espetacular. Bem-vindo ao Descobrindo Xingu. E aí, tudo bem? Como vai você? Onde? Filho, cadê o tio Marco? Aí! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto